O FT Education Responde hoje fala sobre controle de marcha lenta. Usar ou não usar o recurso de lenta por ponto? Quais são os caminhos de deixar o motor tensionado e qual é a vantagem disso? Fica com a gente que a gente vai dar uma orientação sobre esse assunto tão interessante. Hoje eu selecionei duas perguntas relacionadas à marcha lenta. Por que tantas perguntas relacionadas à marcha lenta? Porque é uma das dores de quem trabalha com gestão programável. Não tem coisa mais agradável do que parar no sinal e o carro apagar ou o carro não se manter ligado. Então eu selecionei duas perguntas interessantes, uma do Rodolfo e outra do Henrique, relacionado ao assunto marcha lenta. A gente já falou isso no FT Education Responde. Achei tão interessante a observação dos dois que eu resolvi trazer mais essa questão em relação à marcha lenta. É lógico, ambos ficaram instigados sobre a nossa live que fala de marcha lenta. Se você não assistiu ainda, assista ela lá que ela é muito conclusiva. Ela te leva a alguns entendimentos que talvez aqui no FT Education Responde a gente não consegue te direcionar da mesma forma que a gente conseguiu lá. Porque a gente trabalha com software, mostra outras questões. Então, recomendo, dê uma olhada lá na nossa live que fala de marcha lenta. Então eu vou começar pela pergunta do Rodolfo Ribeiro. Muito bom vídeo, principalmente sobre essa ideia de manter o motor tensionado. Irei aplicar. Sobre uma pergunta, foi feito uma relação de manter a borboleta muito aberta. O defeito que eu notei é que ao fazer uma troca de marchas o carro acelera, visto que a borboleta está muito aberta em marcha lenta. Ou seja, tem que saber dosar isso, principalmente para carros onde tem uma taxa de compressão, acredito que muita taxa de compressão, desculpa. E qualquer diferença no ponto significa uma mudança muito grande. Eu concordo com o Rodolfo e ele foi muito assertivo no comentário dele. Então, na verdade, quase não foi uma pergunta, foi uma afirmação. E ele está certo, tá? O que a gente costuma fazer? Isso em duas formas a gente controla. Primeiro, não exagerar na abertura da borboleta para deixar o motor tensionado. Às vezes é necessário. E aí, como é que eu posso corrigir isso? Quando a gente está desacelerando, né? Eu estou tirando o pé do acelerador e a borboleta. Então eu acabo, tiro o pé do acelerador e o que eu tiro ainda o motor demora para derrubar para a marcha lenta. O que eu posso fazer e funciona muito bem, tá? Eu, primeiro, eu posso pegar na faixa de vácuo da desaceleração. Imagina o seguinte, minha marcha lenta é com 0,7. Quando eu tiro o pé do acelerador, ele vai para 0,9. Com 0,9 eu vou lá e tiro 5, 6, 7, 8, 10 graus de ponto. Ponto equivalente, que eu vou imaginar que no mapa principal eu tenho 12 nessa condição, eu tenho 18. 18 graus deixa o meu motor acelerado com aquela quantidade de ar. Mas se eu pegar e tirar 10 graus desse motor e deixar ele com 8 nessa região, ele vai desacelerar e vai perder torque, né? Vai derrubar o motor para aquela condição mais rapidamente em processo de desaceleração. Encostei o pé do acelerador de novo, ele volta para o ponto do mapa principal. E aí eu também não gero aquela cabeçada, né? Que vai dar aquela transiente ruim, que fica, né? Dando uma impressão aí que o carro está dando algumas cabeçadas ou um impacto muito grande na movimentação do acelerador. Rodolfo, muito obrigado pela tua observação e você está absolutamente certo. Sempre é importante dosar, tudo é um equilíbrio, nem tanto ao sul, nem tanto ao norte, né? E esse equilíbrio da qual o ponto que vai utilizar e qual a abertura de borboleta é de extrema importância. Porque se eu atraso demais, eu tenho que abrir muita borboleta. Então eu posso subir um pouquinho o ponto e deixar a borboleta não tão aberta. E aí eu tenho um equilíbrio e talvez eu não precise utilizar o recurso lá do retardo por pressão de desaceleração ou de vácuo de desaceleração. Vamos para a pergunta agora, também relacionada a um assunto semelhante do Henrique. Olá, Christian. Eu particularmente prefiro usar a lenta, não usar a lenta por ponto e deixar o ponto mais baixo. Tudo na casa entre 5 e 8 graus. Claro que cada motor tem um ponto diferente, né? Ou pode ter um ponto. Pois assim, quando entra o eletroventilador e alguns consumidores, o alternador que faça a carga, o motor não sente tanto. Já percebi que sendo um motor que está com um ponto mais adiantado, qualquer atuador que precise de energia do motor oscila muito facilmente, tornando instável a marcha lenta. Concordo contigo, Henrique. Realmente é uma questão... Eu posso fazer isso no mapa sem usar o controle de marcha lenta. Aí eu não tenho problema de transição, né? De mudar de marcha lenta para o mapa principal. Mas tem uma certa questão que eu... Não é que eu discorde. Eu acho que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Se você está confortável de fazer desse jeito, faça. Se você está contente com o resultado, perfeito. Pode ser feito pelo mapa também. Mas, em alguns casos, o que acontece? Quando o motor cai numa faixa, numa banda morta, por exemplo, né? Quando eu tenho a lenta por ponto, a lenta por ponto vai reagir, fazer com que essa banda morta seja facilmente resolvida. Quando eu estou por ponto e eu não tenho essa reação do meu ponto do mapa principal, essa banda morta pode estagnar a marcha lenta do carro numa condição ruim. E aqui vem aquela saída, sabe, de lombada, uma saída de esquina. Ele fica, sabe, preguiçoso, enriquece a sonda, não tem ponto, o carro não vai. E aí eu tenho um prejuízo de condução, tá? Se o teu mapa está bem acertado assim, show de bola, legal. Eu acho que é essa a ideia da injeção programável. E a gente poder diversificar. Existem várias formas de fazer a mesma coisa, mas eu tenho aí um certo apreço, digamos assim, pelo recurso lenta por ponto, porque ele me traz algumas vantagens. Mas eu concordo com você que, às vezes, se eu não deixo tudo muito bem acertado, a reserva de torque dele pode não ser o suficiente para um tipo de atuador ou algum tipo de carga. Por isso que também é desejável, além do ponto, também utilizar um atuador de entrada falsa de ar junto com a marcha lenta ou até mesmo com um consumidor, por exemplo, com ar-condicionado. Que ao ligar o ar-condicionado, ele dá aquela pancada de ponto, mas já abre a solenóide de marcha lenta, um compensa para o outro e a marcha lenta volta a atuar a lenta por ponto numa condição mais baixa. Eu tenho lá uma estabilidade na marcha lenta, mesmo com uma sobrecarga de torque para aquela condição. E aí a reserva de torque é feita por dois recursos. Ponto. E também por entrada falsa de ar. Rodolfo e Henrique, muito obrigado pela pergunta de vocês. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, tá bom? Então, pessoal, se você gosta desse material que a gente gera para vocês no YouTube, deixe o seu like, se você quer receber mais informações como essa, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Se você ainda tem alguma dúvida sobre qualquer um dos assuntos relacionados à injeção programável e motores customizados, escreva os comentários aqui embaixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho